Música Eu sou a professora Marcia Rosane Voiti, leciono matemática no Colégio Otílio Homero da Silva em Pinhais, Paraná. O nome do meu projeto PDE é Educação Matemática e Educação Ambiental, uma conexão possível. Quando eu entrei para o PDE, eu tinha a ideia de fazer algo sobre educação ambiental, mas era uma ideia muito vaga, não tinha muita noção, não tinha conhecimento da educação ambiental. Como o PDE me proporcionou muito tempo para estudos, eu comecei a pesquisar em artigos, em livros, em vídeos e aí comecei a me interar sobre o assunto. Aí o grande desafio foi como colocar isso na matemática, na educação matemática. Aí, através dos meus estudos, eu vi que trabalhando água ou energia, eu poderia chegar a alguns cálculos. Então, me veio a ideia de usar as contas, as faturas de água e energia elétrica. Assim, no começo, quando a gente começou a ter essa base de matemática com o meio ambiente, a gente teve aquela desconfiança. Ué, será que tem matemática mesmo no meio ambiente? E com o passar do tempo a gente foi vendo o que realmente tinha. E eu acho que foi muito legal aprender isso logo na matéria de matemática. Aí vem a implementação. Na implementação, foi tudo muito eloquente, muito motivante. Então, os alunos se envolveram no projeto, eu fiz os trabalhos que eu propus no material didático em cima das contas de água e energia. Na primeira fase, eu fiz os estudos, eu pesquisei sobre educação ambiental e aí surgiu o projeto em si, que é o que eu imaginaria que aconteceria lá na frente, como que eu implementaria essa educação ambiental dentro da educação matemática. Aí, em seguida, veio a construção do material didático. Esse material didático eu construí em cima da conta de energia e da conta de água, com os cálculos, gráficos possíveis que eu poderia trabalhar nessas contas com os alunos. Usando uma fatura da minha própria casa, eu vi que ali constava um histórico de consumo anual e esse histórico constava tanto os valores em quilowatts na hora, como os valores em reais. E, através dali, eu já vi que era possível trabalhar estatística, trabalhar gráficos. E aí foi surgindo o meu material didático, já dessa ideia das contas de energia. Aí, como eu queria trabalhar água também, porque, afinal, a energia aqui no Paraná vem da água, não sou grande maioria, então eu também tive acesso a uma conta de água e vi que também poderia trabalhar função, poderia também trabalhar gráficos através da conta de água. Eu, particularmente, não gostava muito de matemática, até a apresentação do projeto. Daí, eu tive a conclusão que a matemática está no meu dia a dia sempre, nos meus gastos, como a matemática me ajuda a reduzir os meus gastos, enfim, os gastos da minha família. Então, fez com que eu tivesse um maior compreendimento da matéria e também não é... Ela foi apresentada no projeto de uma forma não maçante, ou seja, de uma forma bem prática. Ela trouxe a prática para a nossa realidade do dia a dia. Mas, se você for analisar bem, a matemática está em toda parte. Se você começar a analisar as coisas à sua volta, você vai começar a enxergar a matemática em tudo. E aí, eu pensei, então, se eu tenho essa noção de que a matemática está nas coisas, ela tem que estar também ligada à educação ambiental de alguma forma. Então, na época que eu fiz a implementação, podia fazer o grupo de apoio de professores e funcionários. E aqui no colégio eu tive 20 pessoas, 20 professores e funcionários, o diretor, inclusive, participou desse grupo de apoio. Então, foram oito encontros de quatro horas, onde a gente discutiu as questões ambientais, onde a gente discutiu os processos do projeto. Então, todo esse pessoal participou também, participou das aulas de campo, participou da feira do meio ambiente, que foi o final do projeto, que a gente fez uma grande feira do meio ambiente. Então, eu tive, assim, o envolvimento de todo mundo, alunos, funcionários, equipe pedagógica, direção, todo mundo se envolveu muito no projeto. E foi muito bom. Então, a gente percebe, assim, o brilho nos olhos dos professores. Eles voltam com muito mais motivação e isso incentiva também os alunos a participar mais das aulas. A gente sente, assim, uma melhor disciplina na sala de aula, porque esses projetos trabalham bastante com a prática, no dia a dia. Então, isso é bom para o colégio e é bom também para o desenvolvimento dos alunos. Uma forma de motivar os alunos, que eu pensei, foi nas aulas de campo. Então, teve a visita na Sanepar, onde eles conheceram o tratamento de água, e também teve a visita no Parque da Ciência. Lá tem um pavilhão onde mostra todas as formas de produzir energia elétrica. E o último processo que ocorreu no PDE foi escrever o artigo, que daí foi no quarto período, onde surgiu o artigo, que eu relatei todos os processos por onde eu passei e que surgiu, e que eu mostro os resultados do projeto, aonde eu cheguei com o projeto. Ou seja, que a matemática, que a educação ambiental é possível ser trabalhada dentro da matemática. Aí, no artigo, eu tive que estudar muito, pesquisar muito. Eu tive uma orientadora que foi muito legal, ela me ajudou muito, me deu muitas dicas, e aí saiu. A melhor coisa é quando você pega o artigo na mão, ah, está pronto, nem acredito que eu consegui escrever. Então, eu acho que um dos grandes desafios dos professores do PDE é escrever. E a gente tem um crescimento pessoal muito grande, muito grande. É quase que equivale a um mestrado. Você está em um nível, aí você faz o PDE, você pessoalmente, academicamente, você está em outro nível. Após a chegada da professora Marcia, ela veio mais motivada, pois ela trouxe novas ideias. Eu acho que isso foi muito importante para a sala de aula, porque teve mais desenvolvimento dos alunos. Então, esse é um projeto que ele nasceu, aqui no Otilha, mas que é um projeto que pode vir a ter outros caminhos, de repente, até ser levado para outras escolas, ser até aproveitado por outros pesquisadores, pode tomar um caminho que eu não sei. De repente, ele pode ir muito além do que ele já foi. Pode ajudar muitas comunidades por aí, muitos alunos, a ter essa consciência ecológica que a gente precisa. O interessante disso é que, parece que tudo que eu via, eu estava andando na rua, olhava o lixo, já começava a pensar, esse lixo vai vir a chuva, esse lixo vai parar no rio, começava a fazer conexões. E eu acho que também, essas conexões, muitos dos meus alunos começaram a fazer também, depois que a gente começou a discutir. O PDE, ele me possibilitou esse tempo de estudo, de produção, onde eu fiquei um ano fora de sala de aula, fiquei frequentando a universidade, que eu tive a oportunidade de ler, de estudar, de produzir, escrever. E é uma coisa que, quando você está em sala de aula, você não consegue parar, não consegue tempo para fazer isso. Você até tem vontade, mas nem sempre você tem esse tempo, esse período que você consegue dedicar aos estudos. Então, o PDE possibilitou um grande crescimento pessoal. Através do PDE, do projeto do PDE, ela conseguiu ampliar os próprios conhecimentos, também o conhecimento dos alunos, de uma forma prática, e que surtiu bastante resultados. A partir do momento que o profissional tem tempo de rever suas práticas, de repensar as suas metodologias, com certeza ele muda. Ele tem um crescimento intelectual que causa e gera uma mudança. E essa mudança vai refletir na sala de aula, com certeza. Podemos dizer que a professora Marcia, depois que ela voltou do PDE, ela veio bem mais animada, mais estimulada, fazer coisas diferentes dentro da sala de aula, e assim estimulando os alunos também a ir com ela nesse projeto, bem mais na prática mesmo, do que só na teoria na sala de aula. Logo que ela retornou à sala de aula, notei ela com muito mais convicção, mais autoconfiança, e conseguindo manter muito mais a atenção da turma, talvez em função dessa autoestima mais elevada com que ela retornou à sala de aula. Então, a partir do momento que você para, pensa, revê essas ações, com certeza você consegue mudar a sua prática em sala de aula. Você não volta igual, com certeza você vai voltar diferente. Em casa, eu passei aos meus pais. Então, o resultado que teve na minha casa foi diminuição de 15% a 20% dos gastos de luz e água. Então, a energia diminuiu 15% e o consumo de água diminuiu até em 20% os consumos que eu tinha durante o ano. Então, esse projeto não teve só repercussão no colégio, mas também na minha casa, na minha residência. E mostrou também, de uma maneira mais prática, como é que a gente pode controlar a nossa conta de luz e de água, sabendo, na verdade, o que é uma taxa de imposto e o que realmente a gente consome. Assim, quando eu apresentei esse projeto para a minha mãe, veio aquela questão de desconfiança. Será que realmente isso vai causar uma redução na tarifa? E a gente foi tentando. A gente não tinha nada a perder. Então, no começo, só tinha essa desconfiança. Mas depois que apareceram os resultados, a gente viu que, na realidade, isso ajudou em casa mesmo. Então, todos os professores que fazem o PDE, quando voltam, voltam com muito mais autoconfiança. Eles conseguem transmitir com muito mais convicção a matéria deles. Eles conseguem ter aquele domínio. A relação professor-aluno é muito mais fácil depois que eles voltam do PDE. Com certeza. É fácil de notar essa diferença. Os alunos hoje vêm buscá-la na sala, coisa que antes não acontecia. E eu noto que melhorou bastante a relação com o professor-aluno depois que ela fez o PDE. As aulas antes do projeto eram mais teóricas. Então, os alunos tinham menos interesse pelas aulas. E a partir do momento que ela trouxe essa dinâmica com o projeto, as aulas foram começando a ter mais interesse tanto pelos alunos. Eu acho que fluiu bastante. Ela trabalhou com o projeto meio socioambiental, que a gente tenha consciência do meio ambiente, mesmo assim, usando a matemática, para ver o gráfico de quando a gente já sabe e quando a gente pode reutilizar os recursos naturais que a gente tem na natureza. Então é bom ter essa consciência que a gente tem que sim preservar a água e se puder sempre reutilizar aquelas possíveis coisas que a gente pode fazer em casa mesmo.